oi gente eu sei que tem muitas pessoas que fazem vídeo mostrando os panos de prato mas eu vim mostrar a vocês espero que vocês gostem desse pequeno vídeo chegaram meus pano de prato eu comprei da chopin pela segunda vez olha tanto gente coisa mais linda várias estampas isso aqui é a japonesa tem a esté bonequinha esté tem umas coisas mais lindas as cores muito linda muito forte o pano de prato maravilhoso muito lindo várias estampas sabe tem um verde essa aqui é a esté bonequinha esté coisa mais linda olha muito linda mesmo eu já tinha peguei mais chegaram essa semana vários panos várias estampas gente cada uma linda do que a outra olha muito lindo mesmo eu tenho uma meta de fazer esse ano os 500 panos de prato quero vender uma meta para mim fazer esse ano olha os tapetes olha o tanto de tapete lindo gente joguinho de banheiro joguinho de cozinha e tapete mesmo da sala olha esse joguinho joguinho de cozinha e tapete e um tapete e uma passadeira é muito lindo e muito lindo e muito lindo e tapete e tapete da porta do sal e pode botar no fogão e olha o tanto olha gente tem um pretinho e tem laranja e tem um pretinho e tem um verde aqui tá aqui ó vamos lá e tem um velho e tem um velho e tem um pretinho e tem um ar Vermelho. Tudo lindo. Coisa mais linda, gente. Olha. Estão todos disponíveis, gente. Se vocês se interessarem. Fora que ainda tem um monte. Pra arrumar. Muito tapete lindo. Joguinho de cozinha. Coisa mais linda. Coisa mais linda, gente. Ai, meu Deus. Coisa mais linda. Olha. Passadeira. É grande. Os panos de prato. Tem vários vídeos mostrando. Mas é que eu amo pano de prato. Muito. Coisa mais linda. Espero que vocês gostem. Mais um vídeozinho pra vocês. Espero em breve mostrar todos prontos. Se Deus quiser. Compartilha esse vídeo. Deixe seu like. E até breve. Até breve. Vamos lá.